E aí galera, sejam todos muito bem-vindos. DJ Marcelo, o DJ que detona. Chega de espera, o grande momento chegou, o show vai começar. A partir de agora, vocês vão dançar todos os ritmos. Ela encaixa com esse grave do beat. Ela encaixa com o cabaque, o pandeiro, ela encaixa. Quando essa bunda começa a jogar perfeitamente. You have to let go. E aí de Marcelo, o DJ que faz a diferença. Is what you've got, everything.